Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. A reapresentação desse programinha acontece às 6 da manhã e você pode ver pelo nosso site. E se quiser divulgar, é muito legal. www.boasnovas.tv Aí você clica lá, assista ao vivo e você consegue acompanhar a programação toda da Boas Novas. Inclusive o espaço feminino no seu horário. Certinho? Com a gente hoje no tema Saúde e Vida, a nossa chefe Luna Mendes. Oi, oi. Obrigada por estar aqui. Que bom. Eu que agradeço. Hoje você vem fazendo uma ressentia francesa, um Ratatouille. Isso, exatamente. Um Ratatouille. Bem fácil de fazer, bem versátil. Ele pode servir como acompanhamento de pratos, ele pode servir como antepasto, uma entradinha. Ele é bem gostoso, saudável e fácil de fazer, que é o mais importante. Isso. Comidinha boa, saudável, fácil de fazer. Tudo combinado com o nosso espaço. Exatamente. Obrigada por estar aqui. Especialmente para você. Obrigada por estar aqui, querida. Obrigada, Márcia. Então, vamos continuando a nossa caminhada. Hoje temos as nossas queridas psicólogas com a gente aqui, Natasha Menezes e Sheila Veloso. Obrigada, meninas. Obrigada a você. Bom, tê-los aqui nesse nosso teminha. No programa de hoje, no Espaço Feminino, no tema Vida e Saúde, a gente procura pensar com você e convidar você a pensar assuntos e temas relacionados à sua vida emocional, seus pensamentos, cognições. É um programa na área que envolve a área da psicologia e é bem interessante você estar com a gente para pensar algumas faltas. Natasha e Sheila, hoje nós vamos ficar mudas. É isso que vocês sabem? Decidimos isso, né, Sheila? Vocês combinaram isso? Sabe por quê? Sabe por quê, meninas? Porque hoje nós vamos conversar sobre saber ouvir. Então, é isso. Fica muda, gente. É, hoje é um assunto que provoca uma reflexão bem séria, né? Porque nós estamos o tempo todo falando e muitas vezes nem estamos ouvindo o que estamos falando. Muitas vezes a gente nem se escuta. Exato. E não necessariamente o silêncio é saber ouvir, né? Exato. Às vezes você está no silêncio, mas não está captando nada, nenhum tipo de cognição, reflexão, né? É um desafio que muita gente chega, Sheila, e diz assim, ah, isso para mim é impossível. Deixar o outro falar é impossível. Eu tenho que, em algum momento, também estar me colocando, estar falando e tal. É difícil, é um processo, mas não é impossível, né? Não, não é. É um trabalho diário. Porque desde que a gente é criança, a gente aprende que a gente tem que se comunicar, que a gente tem que falar, que a gente tem que cumprimentar, que a gente tem que se posicionar. E a gente, em nenhum momento, é dito porque a gente precisa aprender a ouvir. A gente tem curso de oratória, como falar, como falar em público, mas não tem curso para escutar. Então, é difícil, porque o ouvir é você deixar a sua opinião de lado e deixar o outro controlar a situação naquele momento. Então, não é fácil, realmente. Essa escuta, Natasha, ela, muitas vezes, ela acontece como uma busca, né? Um caminho onde você busca, busca compreender, busca dar esse espaço para o outro. É, é um espaço que você tem para você falar e para você ouvir. E isso é uma troca nessa relação, né? Esse tempo de diálogo, né? Dessa compreensão. Olha, no programa de hoje, eu quero, com você também, fazer um momento de oração. A proposta e o convite é que a gente tire essa horinha para poder conversar com Deus. Eu acredito nisso. Eu acredito que a gente possa fazer uso da Bíblia, dos conteúdos que existem na Bíblia, que são as palavras do próprio Deus para a nossa vida, para trazer para a gente reflexão, direção, acolhimento, para nos edificar, para nos ajudar a ressignificar algumas coisas. E hoje eu quero orar com você um texto que sempre ele está fazendo parte da minha vida. Paulo, numa das cartas que ele escreve, a igreja que estava em Éfeso, ele, no capítulo 5 dessa carta, é claro que a carta, ela não foi escrita dessa forma, em capítulos, em versículos, essa foi a versão que nós adaptamos para o nosso manejo com a Bíblia. Mas a carta, ela acontece numa dinâmica, de uma leitura em que você faz como se não tivesse ali aqueles números todos fazendo aquela organização, não. No capítulo 5, no final da carta, porque ela encerra no capítulo 6, tem um versículo, que é o versículo 10, que ele fala uma coisa que eu acho assim, é uma frasezinha, mas que ela é assim, de uma relevância impressionante. Ela salta assim, para um esclarecimento bem legal. Ele nos convida a perceber o que é que Deus está fazendo e atuar, estar numa relação com Deus, onde eu percebo o que Ele está fazendo e eu coopero com Ele. É legal esse movimento. Deus, Ele faz, Ele age, e a gente pode escolher entre cooperar com Ele, interagir, participar e também ficar de braços cruzados, agir com indiferença, ou então não está nem aí, nem está pensando em nada, nem se dar conta de que Ele está fazendo alguma coisa, mas Ele está fazendo. Pode ser que eu escolha não perceber que Ele está agindo, mas Ele está agindo, Ele está. Ele está agindo. Existem detalhes hoje que o dia já começou com a ação dEle, de cuidado com você, de livramento para você, de direção para você. E o que é que você faz diante de tudo isso? Captura isso, percebe isso, coopera com Ele. Se você está vendo que Ele está trazendo para você uma direção para você se acalmar, aguardar, sabe? Respira, filha. Ouve. Fique em silêncio. Se Ele está trazendo essa inspiração, essa direção, por que não cooperar com Ele? Entendendo que Ele sempre tem o melhor para a gente. Essa palavra é para você, mas antes ela é minha também. Ela é o pão que eu me alimento e eu quero repartir com você. Ora comigo, ora com a gente. Pai, no nome de Jesus, nós queremos sim hoje aprender a discernir o que te agrada. Aprender a perceber o que é que tu está fazendo e que te agrada ver em nós essa cooperação contigo, esse se dar conta de que tu está agindo, de que tu não é indiferente à nossa vida, que tu está presente. Então, se hoje é dia da gente aprender a perceber, a discernir que é agradável para ti o teu cuidado com a gente, é para ti agradável, Deus, o teu acolhimento, o teu livramento, a tua direção, que a gente perceba isso e que cooperemos contigo. Que hoje seja um dia de esclarecimento, de aprendizado e de deixar tu ser quem tu és. A gente, às vezes, quer fazer tudo, quer atropelar tudo, todos e até a ti, Deus. E queremos aprender a não fazer isso, a nos darmos conta que naquilo que não podemos agir e fazer, tu podes fazer o que não podemos. Tu podes ir aonde não podemos ir. Queremos aprender a discernir isso, que é agradável a ti nós nos colocarmos nessa posição de filho e filhos amados e colaborar contigo em todo o teu cuidado conosco. Ajude-nos, Senhor, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Existem outras riquezas que você pode colher desse texto. Deus, se fosse você, dava uma conferida lá em Efésios, nessa carta bonita. Voltamos já, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltando com o nosso espaço feminino, então é isso, no programinha de hoje, Luna Mendes, chefe que está aqui hoje com a gente. Luna, é com você, então, nossa cozinha. Vamos lá? Vamos. Aqui vai. Vou ficar desse lado, tá? Por favor. Eu te ajudo se você precisar, Fai. Vamos aqui iniciar com azeitinho, daqui a pouco a gente vai passar todos os ingredientes, ok? Começa com azeite. Aqui, nossa frigideira já está quentinha. Começa com o pimentão. Eu vou explicar o porquê que começa com o pimentão. O pimentão, ele costuma dar um... Para algumas pessoas, elas são um pouco mais sensíveis. É um pouco indigesto, né? É um pouco indigesto. Ele fica assim, pela pessoa não saber prepará-lo. Quando você coloca ele como uma das primeiras coisas, ou você tira a casca, tá? Que aí isso também não vai... Não vai dar indigestão na pessoa. Ou então você coloca ele como o primeiro para fritar, para dar aquela grelhadinha. E depois vem a cebola, vem todo o resto. Ok. Aí vai entrar, enquanto ele está aqui, dando a fritadinha dele, eu vou explicar o que a gente faz com a berinjela. Ela costuma ficar com amargorzinho se você pica e bota numa preparação. Então, qualquer preparação que você vá fazer com a berinjela, antes, deixa ela de molho na água. Já cortada, cortou, tal, deixa de molho na água por, no máximo, cinco minutos. Sabe o que eu gosto de fazer com a berinjela? Eu gosto de cortar ela assim. Fazer uma lasanha? Não. Desculpa. Eu gosto de... Não, é, eu gosto de colocar ela no refratário. Aí sal marinho. Uma delícia. Pimentinha. Aí joga um alecrim em cima, fresco. Ai, alecrim é tudo. Coloca no forno. E é rápido, né? Adoro. E pode acompanhar com tudo e virar prato principal. Ah, eu também amo berinjela. Tudo isso aí, eu gosto muito. É muito difícil ter alguma coisa que eu não gosto, sabe? É meio complicado. Berinjela é muito bom. E eu aprendi a comer berinjela, pequena. Aprendi, aprendeu, né? É, aprendi. Porque a minha mãe... Não é uma coisa que a gente já olha e fala, ai, que linda, vou comer. Ninguém é. Você não olha e fala, você não olha pra berinjela e diz assim, ai, que linda. Que cheiro maravilhoso. Não, não é mesmo. Não, não é assim. Você tem que aprender a comer, com certeza. Viu, Daniela Zévedo? Vou aprender, viu? Aqui a Dani vai comer. É. Ah, vai. A Dani tem esse processo. O processo da Dani com as frutas, né, Dani? É verdade. Ah, então vou trazer. As frutas... Gente, qual o problema dessa pessoa? Qual o problema dessa pessoa com relação a frutas, Dani? Eu não sei, mas eu queria muito discutir. Eu não consigo fruta nenhuma. Eu experimentei algumas, mas suco de algumas frutas eu até tomo, mas comer a fruta mesmo eu tenho uma certa resistência. Você consegue entender esse enigma? Eu não consigo, mas eu já vou começar a bolar alguma coisa pra próxima vez que eu vier. você se prepare. Se prepare. Não, eu digo que tem muitas coisas que a gente não come porque alguém preparou mal pra gente. Alguém fez alguma coisa que não estava de acordo com o nosso paladar. Então, a gente sempre tem que experimentar pra ter certeza que a gente não gosta. Ou então comeu, por exemplo, aquela fruta ou aquele legume, ele estava fora da estação. Exatamente, não estava com o sabor dele, não estava... É complicado. Ó, vamos lá. Eu conheço muito a cebola agora, tá? Porque, se vocês forem ver, ela já está dando aquela desmanchadinha dela. E vai deixar um sabor maravilhoso na nossa cebolitia. Perfume? Perfume. Eu amo o pimentão, mas eu vou te falar que eu há pouco tempo que eu voltei a comê-lo. Porque me dava uma dorzinha, uma aziazinha. Eu fui pesquisar sobre, fui ver como que... o que estava acontecendo no meu modo de preparar pra mudar isso. Porque é uma coisa que eu amo. Simplesmente, eu acho maravilhoso. E tinha algumas vezes que eu comi e não me dava nada. Eu falei, ó, gente, tem alguma coisa errada na forma que eu preparo. Ó, você está vendo? Essa é uma boa... Uma boa... Uma boa alerta pra você. De repente, você está... sentindo algum mal-estar, algum tipo de indigestão, é bom dar uma... Atenção pro que que é que você está comendo, porque pode estar partindo daí essa... Exatamente, exatamente. Indo no médico pra ver isso. Exatamente. Agora a cebola vai... E tentar. É, agora a gente vai esperar essa cebola, ela dar aquela transparecida, né? E aí, depois de jogar o resto, tá tudo pronto, lindo e maravilhoso. E já vamos acompanhar aqui com um pãozinho que eu fiz bem fácil, bem rápido, coloquei aquele pãozinho de forma mesmo que a gente compra, esse é integral, botei no forno e foi, com azeitinho. Aí você pode colocar um alecrim, pode colocar um orégano, pode colocar alguma coisa assim pra ficar mais gostoso. Até então, tá dando uma clarificada então aí na... Isso, quando ela ficar mais transparente, pra essa preparação, você não precisa esperar dourar. Os contatos da chefe Luna Mendes estão no vídeo. Vamos lá. A Luna toda preocupada com a frigideira, né? Mas foi, hein? Mas foi. Não, porque já teve situações aqui que a frigideira ficou aí. Não deu certo. E nós não tivemos uma cebola clarificada. Não, mas a gente... Mas estava neste dia, Supermax, que a cebola ficou assim um pouco fora do tom. Mas a gente tem uma querida Letícia, ela já programou tudo aqui, já pensando nos momentos. Mas é assim mesmo. Eu fico assim, porque eu conheço tudo aqui. Eu conheço esse fogão, eu conheço... Aí eu fico assim, tentando dar uma orientada no resto. Não, e eu não cheio de medo de começar a pegar fogo aqui. Acontece também. Gente, acontece nas melhores famílias. Mas não vamos pegar fogo. Não quero começar a ver essa fumaça acendendo. A gente quer comer. Qualquer coisa, estamos no bombeiro. Ah! Ó, a gente já está vendo que ela vai ficando transparentezinha, assim, ela vai ficando mais molinha. Então, você já pode ir jogando o resto. Também é legal, assim, sentir um pouco da crocância, né? Sim, como a gente vai servir no antepasto, o legal é que ela fique mais... Esse prato, ela fica mais molinha, porque mesmo assim, ela vai ter a crocância de outros, né? Ok. Então, assim, aqui já pode jogar os outros, até porque vai entrar outras coisas. Como eu disse, não... não precisa ficar dourado nessa preparação. Aí aqui, eu já vou na berinjela. Já vou dar uma mexidinha aqui. Tudo isso vai dando muito sabor à preparação. E olha, gente, é uma coisinha de cada legume. Um prato super barato, sabe? Super econômico. Que fica muito gostoso para servir para o convidado. Para deixar pronto em casa e chegou na correria de casa, faz o macarrãozinho e serve com isso. Fica maravilhoso. Então, não percam a oportunidade de fazer. Todas essas opções, tanto da berinjela quanto da abobrinha, elas são rápidas, né? No cozimento. Sim, é tudo muito rápido e o tomate, eu sempre deixo por último, porque ele é o que desmancha mais. Então, a gente deixa no... É muito rápido. E assim, ah, eu não tenho abobrinha. faz com a berinjela e faz com... O tomate e a berinjela são as estrelas do prato. É quem faz o prato se chamar ratatouille. É uma versão francesa da caponata com algum pezinho ali da Espanha. Eu li um pouco sobre o prato para a gente poder ter, né? Falar aqui. Que é bom. Que prato é cultura, gente. Ah, com certeza. Isso daqui, com o picadinho, fica maravilhoso. Ou seja, você mistura a brasileira, né? É, eu não vou falar nada porque aqui nessa equipe tem uma mania. Queriam botar ontem. Fizemos uma empadinha assim aberta aqui. Ó, já vou pôr o tomate aqui. Aí, estavam inventando aqui qual o recheio de um, o que que um escolhe, o que que o outro escolhe. Aí, certa pessoa, olha aqui, dá um take aqui pra mim. Opa! Mas dá um take aqui pra mim. Dá um take aqui pra mim. Certa pessoa... Olha lá, escolha a criatura. De lado, quase ninguém dá pra te ver mesmo, não. Magrinho. Certa criatura, queriam botar, sabe o quê, dentro da empadinha? Ah. Farinha. Farinha? Aí é o que eu digo pra você, né? Assim como são as pessoas, são as criaturas, né? Como é que coloca farinha dentro da empada? Mas farinha, é de onde você vem? Então, é o que? Deve ser da cultura da pessoa, né? É brincadeira, é brincadeira. É que a gente curte aqui com todo mundo. E aí, agora você dá a ideia de, de repente, uma carninha moída aí? Olha, eu vou te falar que acompanhar com um picadinho fica muito bom. A carninha moída, com certeza, carninha moída, vamos combinar, né? Fica gostosa com tudo. Você servir isso como salada? Ah! Vamos falar de cultura, então? Nathalie, tá aí? Tô aqui. Me diga, como é que se chama aqui no Rio a gente fala carne moída, lá em Manaus? Picadinho. Foi eu que acabei de perguntar da Dânia, eu falei, Dânia, mas que picadinho é esse? Tá vendo? Tá vendo? Não, tô falando do picadinho daquele de carne que você faz... Picadinho ou pequenininho? É uma... É bem... É quadradinho, né? Seria picadinho em quadradinho. Aqui a gente chama de picadinho, mas não é a carne moída. Aí o pessoal lá de Manaus que tá assistindo... Ô, gente, me desculpa a ignorância. Não, não é isso não. É, mas é a forma. O Brasil tem uma cultura muito incrível. Eu gosto muito disso. Legal a gente conhecer, né? E aprender sempre. Muito. Olha, gente, que prata enorme com um legume de cada. Né? E que colorido bonito, olha. Muito. Eu sou apaixonada por esse prato. Esse aqui foi um amigo meu, francês, que me ensinou. Eu gosto muito. E você vê aqui o próprio... Ele que me apresentou. O último ingrediente que seria o tomate, tá dando... Ele tá começando... A desmanchar e dando esse cozimento. Isso, exatamente. Ó, vou colocar umas pitadinhas de sal. Aí na sua casa você bota a gosto. Eu sempre boto pra menos. É, porque cozinho pros outros, então eu tenho um pouquinho de medo de não chegar no paladar da pessoa. Eu botei três pitadinhas aqui que eu acredito que vai dar certo. Qualquer coisa você acerta, você arruma depois, né? Você experimenta. O segredo de fazer uma boa comida é sempre experimentar. Sempre, sempre, sempre. É, e ter cuidado com o sal porque muitas vezes o sal, ele rouba um pouco do sabor do próprio alimento. A gente tem que ter cuidado mesmo. E, né, a gente tá fazendo um prato saudável, tá? Com ele muito saudável. É, aí... Você deixou de ser saudável. Não pode ficar brincando. Aí, não é que não deu, é que não dá mesmo. Muito bem. Olha, isso. pra você que tá com a gente hoje e tá celebrando com a gente o seu aniversário, pra você que tá se divertindo hoje com a gente, que bom ter a sua companhia. E legal é que você pode receber esse texto como um presente pra você. Esse é o nosso convite. Que você faça isso. Tá aí no vídeo. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Veja o que ele tá fazendo. E coopera com ele. Efésios capítulo 5, versículo 10. E aí, então, Luna? Uma raspadinha. Olha, está quase pronto. A gente pode, de repente, passar os ingredientes e já pôr no prato. Vai esperar, então, um pouquinho só, um pouquinho mais de cozimento, né? É bom sempre deixar ele um pouquinho, porque como a gente vai pôr na... Não, mas a gente tem tempo aqui. Tem? Então, ótimo. Ó, vamos para a nossa cartelinha com os ingredientes que você vai precisar. Luna, você pode dizer pra ela? Posso, sim. Vamos lá. Uma berinjela, um tomate, uma cebola, uma abobrinha, meio pimentão, pode ser amarelo ou vermelho, coentro, quem não gosta de coentro, pode trocar por tomilho, azeite e sal. Aqui a gente está usando coentro. E eu vou pôr agora, para finalizar nosso prato, vou pôr uma parte, outra vou deixar salpicar para ficar bonito. Take do Supermax aí, enquanto a Luna está terminando, finalizando essa etapa, que afinal de contas é só de cozimento. Agora, Luna, eu volto já já, viu? Pronto, a gente mostra, prontinho. Isso, volto já já, porque, Alessandra, não sei se vocês gostam, meninas. O cheiro está maravilhoso. Tudo de bom, né? Eu acho maravilhoso, eu gosto muito. Saber ouvir é a nossa pauta hoje no tema Saúde e Vida do Espaço Feminino com as psicólogas Natasha Menezes e Sheila Veloso. Quero só lembrar que durante a entrevista, cada contato das psicólogas vão estar aí no vídeo para você fazer o contato com elas, tá bom? Cada contato vai fazer entrar em contato é ótimo, né? Mas isso aí é uma outra situação. Vai dando desconto e tal. Saber ouvir, meninas, é um desafio para o mundo em que a gente hoje está, porque a gente tem prevalecendo por aí uma ditadura da resposta, né? Tem que ter resposta para tudo, Natasha. E é um grande desafio para o nosso tempo agora. Eu brinco que você não saber o que quer já é um grande passo, né? E você não saber o que quer também, né? Então, esse mundo que a gente vive hoje, tão conturbado, onde a gente tem que produzir o tempo todo, consumir o tempo todo, e estar em movimento o tempo todo para ser aceito, né? Então, esse tempo de escuta acaba sendo um pouco defasado, né? Ninguém para, ninguém tem paciência para parar e ouvir o que o outro tem para dizer, né? E essa escuta, ela é interessante, Sheila, porque ela promove um exercício, um exercício que vai para além de observar o que é dito. Sim. A gente tem que, é como se a gente tivesse que entrar no mundo do outro, né? A gente tem que se despir dos nossos preconceitos, dos nossos julgamentos, e parar, e viver aquilo ali, aquele momento onde tudo está acontecendo, mas você só está ali, você e aquela pessoa. E realmente, é muito difícil, né? É um trabalho árduo, mas eu acho que é bem possível. É, ele é bem possível se a gente quiser, porque eu acho que também tem que ter o interesse de escutar o outro, não é? Nós precisamos ter esse interesse de escutar, porque o outro pode trazer tanta coisa de bom para a gente, a gente pode aprender tanto com o outro. Ela estava comentando que é uma troca, e sim, é uma troca, só que atualmente são pessoas que jogam ao vento um monte de ideias. Então, eu jogo o que eu acho, você não me escuta, e jogo o que você acha, e eu jogo o que eu acho, e a gente vai jogando e eu não aprendo com o que você está me dizendo, e nem você entende o que eu estou falando, e seguimos a nossa vida. Às vezes a mãe fala assim, mas é meu filho, não me escuta, não me ouve, eu estou tanto para dizer, e ele não para para ouvir. Você já parou para ouvir o que ele tem para dizer? Então, às vezes, não tem essa troca também, troca de papel. Seria, então, essa intensidade em que a gente leva a vida, que nos priva dessa possibilidade de ouvir, de escutar adequadamente? É uma das possibilidades, uma das possibilidades. É, e então é legal a gente tentar se dar conta de como é que está o ritmo da nossa vida, não é isso? Exatamente. Essa questão envolve muita ansiedade, a nossa ansiedade, que hoje é quase que um problema mundial, assim, depressão e ansiedade é o que está aí. E nós temos a ansiedade de nos colocar, e a gente não consegue esperar o outro. Eu estava lendo a respeito, e tem uma questão que fala muito que o nosso pensamento, ele é muito rápido. Então, ele é muito mais rápido do que o tempo que a gente leva para falar, elaborar a fala. Então, você está escutando o outro e você acha que você já entendeu o que o outro está querendo dizer em 15 segundos, mas ele ainda tem, coitado, 45 para falar e você já está pensando na resposta que você vai dar. Gente, isso é ansiogênico demais, porque você não consegue. Você vai interromper ou você não quer perder o seu raciocínio, então você para de escutar o outro e fica naquele mundinho seu, para não perder o foco, para não perder a linha de raciocínio e termina que muita coisa boa fica perdida pelo caminho. A gente tem que pensar também nas qualidades do diálogo. Tanto essa fala, às vezes, não necessariamente você está falando, mas você mesmo não está se ouvindo. E esse tempo do outro para ouvir também é diferente do seu, de processar essas informações. Então, talvez avaliar a qualidade desse diálogo, qualidade do que você fala e do que você escuta, tanto sua própria quanto do outro. Porque você colocou uma coisa interessante, Natasha, quando a mãe diz assim, mas meu filho não me ouve. E o que é que eu também estou dizendo que está tão inacessível a ele? O que é que eu estou dizendo que de repente não está fazendo parte do vocabulário que ele mesmo pode entender? do vocabulário ou o que ela quer que ele ouça. Às vezes, tem um desejo da mãe ou de qualquer tipo de relação que ele entenda e processe dessa forma. Mas será que é dessa forma que ele vai processar? Será que ele está escutando por esse lado, por esse caminho? Então, a gente quer ouvir o que a gente quer ouvir. Sim. Então, assim, talvez pensar nisso. Por isso que eu falo da qualidade. E acho que também é a forma de dizer. Se eu estou brigando e estou gritando com ele, realmente ele não vai ouvir. Talvez seja melhor chamar no momento onde todos estejam melhor, mais calmos, sentar, vamos conversar. Então, você fala, eu escuto, eu falo e você escuta. Porque normalmente quando tem esse texto é porque o caos já está instalado. Então, a mãe já está lá gritando, o filho já está chorando e alguém está correndo e alguém bateu a porta e aí vem a conclusão, ele não me escuta, não me ouve. E às vezes ele pode ouvir, não significa que vai concordar. É isso. E esse escuto, talvez eu não concorde. Mas não deixa de ser uma escuta. Sim, mas aí o fato de eu não concordar, às vezes para você, você não me ouve. É uma negligência da minha fala. Exatamente. É o não escutar, mas não é isso. Exatamente. Porque nós não, nós podemos não concordar, por que não? Eu posso não concordar ou parar um pouquinho e tentar refletir sobre o que você está dizendo que a princípio eu não concordo, mas pode até ser que eu concorde em algum momento. Agora a gente fica tão mexido com isso, como assim você me escutou e não concordou comigo? E o interessante para que a conversa evolua é que você consiga enxergar no diálogo do outro, na fala do outro, um gancho para a sua, porque sempre vai haver. As duas pessoas estão conversando sobre algo em comum, então existem coisas em comum naquela conversa. Então, só que de repente você está vendo de um jeito e eu consigo enxergar isso de uma outra forma e eu posso pegar um gancho do seu e ir para uma outra questão, porque normalmente quando a gente dialoga, a gente usa, a gente meio que contrapõe o outro, não, mas, não, mas entretanto, então, a gente meio que anula o que você está falando para que você concorde com o que eu estou falando. Então, o importante para que esse diálogo evolua é que a gente possa fazer sempre um gancho, é que nem um feedback, né, olha, isso é muito legal, agora tem essa outra coisa aqui também, o que você acha disso aqui? E aí você oferecer também para o outro uma outra forma de enxergar. Essa afinidade, né, que você trouxe me fez lembrar a pessoa que só fica na razão, onde eu tenho razão. Se você fica, vai, se dispõe a uma conversa onde só você tem razão e a sua regra funciona, não vai ter essa troca. Porque só pode só pode mexer dessa forma no tabuleiro de xadrez. Não tem essa troca, né? Então, talvez pensar nessa racionalidade. Você está percebendo que o nosso assunto aqui, ele é bem interessante e vai trazer para você boas reflexões? É o nosso convite mesmo. Daqui a pouquinho a gente continua com essa conversa, ok? contamos com você no próximo bloco. Voltando com o nosso espaço, hoje no nosso tema Vida e Saúde, a gente está pensando aqui na pauta Saber Ouvir, com as psicólogas Natasha Menezes e Sheila Veloso. Bom, meninas, no bloco anterior falamos um pouquinho sobre essa escuta e como é que essa escuta acontece. E aí, paramos naquele momento em que é preciso pensar que nem todas as vezes em que a pessoa está nos escutando, necessariamente ela precisa concordar com a gente. é que a gente relaciona, faz essa relação e submete a escuta à concordância e nem sempre é assim. Tem que haver essa possibilidade de você simplesmente me escutar, mas também ter todo o direito de não concordar. Com o casal, Natasha, você encerrou o bloco anterior trazendo algumas observações interessantes. Com o casal, essa coisa de eu estou falando e ele não me ouve, ou eu estou falando e ela não me ouve, isso é muito comum. E aí, como é que fica então uma escuta assim, mas que os dois possam usufruir, como é que deve ser isso? No teu entendimento. Eu acho assim, quando você dá espaço ao outro a se expressar, a falar e você consegue se desprender um pouco das suas razões, das suas justificativas, dos seus conceitos, você dá espaço para entrar uma coisa nova e tentar enxergar aquela situação para um outro ângulo. E dentro dessa conversa, quando se trata de casal, eles vão tentar ver um acordo entre os dois. O que é que dentro dos meus conceitos e do conceito do outro, o que a gente pode se alinhar e se formar como casal? E aí, eu até falo que às vezes ele não me entende, mas será que você entende ele? Ah, ele está ouvindo, mas ele não me entende. O ouvir não necessariamente é você compreender aquilo. Às vezes, você está calado numa discussão, só a mulher fala e você está calado. Mas será que você está sabendo ouvir o que ela tem para dizer realmente na essência daquela conversa? Porque tem uma hora que ele diz assim, ou ele pode dizer isso, eu não estou dizendo que é o seu caso, mas ele pode dizer assim, bom, já que ela fala, 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 fala mais que a boca, eu vou simplesmente me calar. Me calar. Sheila, eu vou me calar e simplesmente é só para vou ficar aqui, já que é uma situação em que eu tenho que me tornar passivo e a escuta ela não é passiva, né? Não, a escuta não é passiva e é ele que está se colocando nessa posição, na verdade. Ele não quer entrar naquele embate e para ele é mais cômodo que ele se cale, mas não necessariamente ele está ouvindo ou está entendendo ou está querendo mudar alguma coisa, ele só quer que aquilo acabe. E aí a estratégia que ele usa é vou ficar calado que a conversa acaba mais rápido. Mas, às vezes, é um tiro que sai pela culatra, porque ele não falando vai dando nela a necessidade de falar cada vez mais para ver se ele fala alguma coisa, para ver se sai alguma coisa dali, algum sinal que ela entenda que sim, ele está me ouvindo. Quando ele diz assim, deixa eu falar... Agora é minha vez. Agora é minha vez. É interessante, né? É tão bom, né? É tão bom. Eu acho que é alguma coisa tipo, quero sair aqui desse lugar. Até porque ele fica numa posição de réu. Porque se só eu estou falando, provavelmente eu devo estar falando muito dele, né? Ou de muito como eu me sinto em relação ao que está acontecendo, como se eu fosse a vítima daquilo ali. Acho que cabe também dele... Interessante que eu estava... Numa leitura que eu fiz, uma citação de Freud, ele dizia assim, quando Pedro fala de Paulo, eu consigo saber mais de Paulo do que do próprio Pedro. Ou seja, quando você fala muito, é preciso então esse hábito de se ouvir, né, Natasha? Porque na tua fala e no que você está dizendo, você também pode se dar conta de algumas coisas que estão sendo importantes naquela hora, naquela relação. Se você se disponibiliza para isso, porque às vezes é o que você falou, a boca fala mais do que outra coisa, né? Você vai falando, falando e não se percebe e não se conecta no que está falando. Às vezes você fica tão focado no problema, na situação, que não consegue se enxergar ali naquela situação, né? Então, são meras palavras sem você se conectar contigo mesmo, né? Então, pensar um pouco no que você, escutar no que você fala. É interessante, a gente, muitas vezes, acontece de, vamos lá, para a relação com os filhos agora. E eu até, a gente pode até expandir para a relação com o marido mesmo. A pessoa mal abriu a boca para falar, a gente já está se apropriando da fala da pessoa. É isso, não é isso? Sabe aquela coisa? Ah, aquele, vamos lá, a pessoa está dizendo, eu queria tomar, aí você diz, banho? Água? Você completa o pensamento, né? É, entendi. e esse é uma posição que a gente coloca o outro em que cada vez mais esse outro fica anulado. É interessante pensar nisso, né, Sheila? Sim, e assim, eu estou fechando a alternativa, né? Então, eu queria água, café, ir no banheiro, a pessoa, ela não tem o direito de parar e pensar, porque às vezes, você só precisa dar uma pensadinha, dois segundos para eu pensar, mas o outro está tão acelerado na pressa dele de falada do dia a dia, do que ele tem a te dizer, a gente está tão preocupado com o que a gente tem para dizer que eu não estou nem interessado no que você tem para me falar, eu não te escuto, então, vamos adiantar? Ah, você quer água? Ah, você quer café? Eu já vi crianças apresentando o sintoma da gagueira exatamente por isso, porque a mãe diz o que a criança, ela acha que ela está dizendo o que a criança deveria dizer. É uma ansiedade descontrolada, acredito que seja também a necessidade de controlar também a resposta do outro, então, talvez a mãe de casa, a esposa, o marido, o chefe, refletir um pouco sobre isso, e o que a gente passa para o outro também, ele não aprende, ele não vai aprender a esperar, e não vai aprender a se expressar também, porque não tem tempo de escuta, não tem tempo de processar. no meu controle. Exatamente, não tem tempo de processar. E é tão interessante que a gente, às vezes, não se dá conta que isso está acontecendo. A gente tem aqui uma queridíssima Neide Pires, que participa do Conversa de Mulher sexta-feira, e ela trouxe uma pérola para a gente numa relação que ela tem com o pai, de cuidado, enfim, agora, nesse momento da vida do pai, e ela percebeu que na sede, na vontade, na intensidade de cuidar, de fazer pelo pai o que ela entendia que era necessário para ele, ela começou a desautorizar esse pai, né? Ela começou a tirar dele a autonomia sem perceber porque ela queria muito ajudá-lo, ela queria fazer tudo por ele, e ela acabou falando por ele, e aí ela percebeu que ele foi ficando cada vez mais recluso, cada vez mais apático. Quando ela começou a perceber isso, por conta até das conversas que a gente tinha aqui, ela começou a ficar mais atenta em casa, e aí ela disse que perguntou para o pai num determinado momento se ele queria que fosse diferente do que ela estava fazendo, e ele disse para ela, sim, queria, aí ela perguntou, por que você não disse? Ele falou porque você não me ouve. Você me fez lembrar também do meu trabalho com necessidades especiais, e aí os jovens que eu tenho que não têm a linguagem, não constroem palavras, frases, eu costumo dizer que eu empresto a minha voz para eles, naquele momento. E aí se a gente não tomar cuidado, a gente fala, você quer água? Toma, porque você está chorando. E a gente para de não entender o que é que ele está se comportando talvez de uma forma mais agressiva, e toma esse brinquedo para ficar mais calmo. Se a gente não tomar cuidado com isso, a gente acaba atropelando o que ele tem para dizer, mesmo não tendo a fala. Você falou uma palavra muito legal, atropelar o outro, passar por cima. Uma outra coisa que me veio à mente foi um fato que a pessoa estava dirigindo o carro, enfim, para uma outra pessoa que ia fazer uma palestra, e essa pessoa era alguém de uma possibilidade financeira muito boa e não tinha necessidade de ela estar ali dirigindo aquele carro para essa pessoa, mas ela decidiu dar uma de chofé sem a pessoa, sem o palestrante, saber que era ela que estava bancando todo o evento. E aí ela levou o palestrante dentro do carro e o palestrante foi, não deu a mínima, enfim, e quando, lá pelas tantas que o palestrante sabe que aquela era a pessoa que estava bancando tudo, ficou meio constrangido, disse, poxa, você não avisou, ele disse assim, não, eu queria ficar perto de você, eu queria te ouvir. Então, só queria aquela troca, né? E é muito, assim, a gente, às vezes, a gente atropela o outro, né? Com a nossa postura, a gente não está muito na disposição de ouvir, ou então de ser ouvido, a gente fica meio que perdido nessa dinâmica toda e está na hora da gente começar, você dá conta de algumas coisas importantes nessa história toda de saber ouvir, né? Exatamente. É, vamos com a silêncio. É reflexivo mesmo. É, a gente precisa, a gente precisa se conhecer, a gente precisa de uma certa forma de um autocontrole, porque coça, né? Coça a língua, dá vontade de você falar, você está ouvindo aquilo ali. Então, é um trabalho, a gente... Tanto para ouvir, né? Sim. E é um trabalho, porque eu preciso parar e prestar atenção. E eu preciso ir no seu tempo. E eu preciso acompanhar o que você fala, sem antecipar nada, sem tentar adivinhar, sem trazer as minhas crenças para o que você está falando. É difícil. É um processo. É uma escuta empática, né? É, eu estava falando com a Natasha antes de começar a fazer, é quase um trabalho de psicólogo. Exato. É isso. E, assim, a gente consegue fazer isso, a gente entra na sala de atendimento, parece que dá um mecanismo ativo e a gente consegue fazer tudo isso fluir. Mas quando a gente sai, é difícil também. Eu atendi uma pessoa e ela sentou e começou a falar, 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 muito. E eu ouvindo e ela disse, aí ela respirou, só queria ser ouvida. Isso. Ela queria ser ouvida, né? Então, isso, muitas vezes, está acontecendo dentro da nossa casa, nossos queridos, queridos e amados estão perto da gente. É aquela criança que quer contar aquela história mirabolante do dia. E você não tem paciência. Não tem paciência. É complicado. E ela quer contar aquela aventura, né? E, às vezes, não tem nada de mais, mas para ela é tudo. E ela quer contar, ela quer dividir, ela quer compartilhar, ela quer alguém para escutar. E a rotina que a gente tem hoje, muitas vezes, faz com que a gente passe por cima disso. E aí, depois que passa, a gente para e se dá conta. Nossa, mas eu não tive tempo de escutar. Nossa, mas ela queria me contar aquilo e eu não tive tempo, né? Estava cansada, estava, sei lá, atendendo outra filha, ou estava trabalhando, e eu não consegui. Legal é que, assim, essa conversa, essa reflexão de hoje, não é para deixar você se sentindo a pior pessoa do mundo. Ai, agora eu não escutei e tal. Ai, calma, muita calma nessa hora que foi o melhor que você pôde fazer até agora. O legal é você começar daqui para frente a ver e a se dar conta de outras possibilidades nessa situação de saber ouvir. Tem uma dica bem legal agora, dá uma olhada. As crianças costumam ser muito curiosas e acabam levando à boca diversos materiais que podem ser perigosos à saúde. Os pais precisam ficar sempre atentos. Qualquer descuido pode ser perigo. Por isso, o Espaço Feminino listou algumas dicas que podem ser adotadas em casa. Guarde todos os produtos de higiene, limpeza e medicamentos trancados fora da vista e do alcance das crianças. Dê preferência a embalagens de segurança. Tampas de segurança não garantem que a criança não abra a embalagem, mas podem dificultar bastante a tempo que alguém intervenha. nunca deixe produtos venenosos sem atenção enquanto os usa. Só leva alguns segundos para que ocorra um envenenamento. Nunca se refira a um medicamento como o doce. Isto pode levar a criança a pensar que não é perigoso ou que é agradável de comer. Como as crianças tendem a imitar os adultos, evite tomar medicamento na frente delas. Quando adquirir um brinquedo para a criança, certifique-se que ele não contém componentes tóxicos. Em caso de intoxicação, entre em contato imediatamente com o pronto-socorro ou centro de controle de toxicologia de sua cidade para receber orientações adequadas. Essa é mais uma dica do Espaço Feminino. Então é o seguinte, daqui a pouquinho voltamos com mais um pedacinho do Espaço Feminino. Estou aqui conversando com as meninas nesse espaço que são assuntos como esse sobre saber ouvir que tem muito mais a ser dito, muito mais a ser pensado e refletido sobre o assunto. Exatamente. Não paramos. Bom, temos aqui uma agenda de saúde interessante. Dá uma olhadinha. A campanha Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito. Suas ações buscam chamar a atenção da sociedade para esse problema que é uma das maiores causas de mortes no Brasil e no mundo. De acordo com o Ministério da Saúde, anualmente cerca de 40 mil pessoas são vítimas fatais do trânsito em todo o país. A marca, que simboliza o movimento, o laço na cor amarela, segue a mesma proposta de conscientização já idealizada e bem sucedida, adotada pelos movimentos de conscientização no combate ao câncer de mama, ao de próstata e até mesmo as campanhas de conscientização contra o vírus HIV, a mais consolidada nacional e internacionalmente. Para outras informações sobre a campanha Maio Amarelo, acesse www.maioamarelo.com. www.maioamarelo.com.br Para você fazer um exercício a respeito de você mesmo escutar o que você está dizendo, faz assim, pega a mãozinha, faz assim uma conchinha, coloca aqui no ouvido, encosta bem pertinho assim e aproxima assim essa conchinha aqui da boca. Olha! Você se ouve! Olha! É interessante! É bom! Boa técnica! É bom a gente se ouvir! Qual a certeza? Para aprender a ouvir o outro também, né? Porque as palavras, elas podem tanto ser de vida ou morte. Verdade! E como é que nós estamos fazendo uso delas? É bom estar pensando nisso, né? Sim. Obrigada, Sheila. Obrigada, Natasha. Obrigada. Obrigada, Luna. Vamos então degustar? Olha aí! Vamos degustar então o nosso prato. Beijo no coração. Obrigada pela companhia! Vamos lá, Natasha. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.